Você conhece a vida luxuosa do apresentador Flávio Puxarta. Pois é, hoje eu vou te mostrar começando o primeiro apresentador Flávio. Nasceu dia 15 de maio do ano de 2001. Ele foi adotado pelos pais adotivo e entrou no mundo da comunicação em 2007. O primeiro vídeo que bombou nas redes sociais foi quando o apresentador Flávio fazia vídeo dizendo que queria ser jornalista, você acredita que deu certo. No ano de 2015. Ele foi chamado pela TV Litoral para fazer os testes de um programa infantil e você acredita que não deu certo. Aí o Flávio estudou em escola pública e conseguiu no ano de 2018, ele participou da série As Aventuras de Flávio e Nina Onde que contava sobre a história de uma menina que arruinou a vida de uma pessoa e que a mulher era um grande paixão sobre o filho Flávio Porchat. Ficou muito famoso na época em 2019 e quando ele concluiu os estudos ele se formou em jornalista. Você acredita que o apresentador Flávio, ele é o jornalista mais novo da televisão apenas com 21 anos de idade. Flávio Porchat apresenta o jornal que se chama Jornal da Noite com Flávio e seu elenco que fez muito sucesso na TV Litoral. Ele ficou famoso também por acusar a bandeira LGBT de chamar de raça desgraçada, mas também o Flávio ganhou a causa, sua própria tia fez um protesto para tirar o programa dele do ar e ele ganhou a causa. Na justiça Flávio Porchat recebe na televisão mais de 2 milhões e meio de reais de salário de patrocínio Flávio, hoje mora em São Paulo e tem uma vida milionária. Ele viaja para todos os cantos do Brasil Flávio e também apresentador, cantor, diretor de jornalismo. Flávio Porchat tem 7 anos de contrato com a TV Litoral. E você acredita que o apresentador de 21 anos, ele é o apresentador que mais recebe na TV salário dele avaliado em 2 milhões de reais? Flávio já comprou até um jatinho, ele tem uma mansão no Morumbi avaliado 7 milhões de reais por Flávio, tem um carro avaliado em 3 milhões de reais. É muita grana né gente, e ele é o menino mais jovem da área da comunicação de jornalismo, que tem esse faturamento todo passando do jornalista da Globo, William Bonner, Flávio ficou famoso também de apresentar o Flávio Porchat Show, que é um programa de pegadinhas além do apresentador Flávio, ele fala 4 línguas, ele fala inglês, espanhol, francês e alemão. Você acredita que o apresentador Flávio, ele já ganhou o troféu de melhor crítico da televisão brasileira no ano de 2020, o apresentador ele foi acusado injustamente por racismo. 2020 foi comprovado como fake news, em 2020 o apresentador que apresentava o jornal da noite, ele foi substituído às pressas pela apresentadora Letícia Arruda que fez que substituiu o apresentador Flávio Porchat, hoje vive super bem com o salário milionário, você sabia que cada propaganda que ele faz o apresentador Flávio de ganhar um milhão e meio de reais de patrocínio líquido? Ele é o apresentador mais jovem da televisão que está até hoje apresentando.